Oi turma, todo mundo em casa né? É, eu também, mas não, posso deixar de fazer as coisas pra vocês Deixa eu levantar aqui um pouquinho o chapéu pra ficar mais bonita, isso Então, a minha ideia dessa semana vai ser um jogo americano, isso Mas olha só gente, não precisa só fazer o jogo americano não Com esse modelo que eu vou passar pra vocês, vocês podem fazer um caminho de mesa, pode fazer um tapete, pode fazer uma bolsa Pode fazer o que vocês quiserem, eu estou fazendo um joguinho americano, vocês querem ver como é que vai ficar Mas não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like E, e, o sino sumiu gente O sino sumiu, não esquece de tocar o sininho pra ativar as notificações, tá bom? Daqui a pouco eu encontro o sino, então vamos ao que interessa, me segue lá no Instagram Arroba TV Cláudio Velasco, ok? Então vamos, olha o que vocês acharam Ó, dá um zoom hein, uuuuh Gostaram, não gostaram? Então vou ensinar vocês o passo a passo desse joguinho americano aqui Quer aprender? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudio Velasco apresentando pra mais um passo a passo Bem, é esse modelo que nós vamos fazer, certo? Então, olha aqui embaixo como é que ele já está todo cortado igualzinho de cima Aí vocês vão perguntar, pô Cláudio, mas como é que eu faço isso? Ah! Vai descobrir agora como é que vocês fazem isso É! Agora, vamos lá Eu fiz um molde Olha o meu quebra-cabeça Tá? Mas esse quebra-cabeça, ele tem Ele tem numeração, tá vendo? Ó Três, dois, um Ó Esse é o meu molde Turma, esse molde, ele tem Quarenta e sete de comprimento Por trinta e dois de largura Por quê? Porque conforme eu vou fazendo o meu trabalho aqui Ele vai diminuir, tá? Depois eu vou ter que refilar Então ele tem que ser um pouquinho maior Então eu botei sobrando, porque eu quero um de quarenta e cinco por trinta Então eu botei dois centímetros, tá? A mais Para poder trabalhar na hora de refilar Aí você vai me perguntar, Cláudio, como é que você chegou a esse babado aí? Ah, esse babado aqui é muito fácil Vamos fazer o seguinte, ó Vou ensinar a pescar, hein? Vou dar caniço, vou dar isca Vou jogar no mar, ainda vou trazer o peixe, hein? Mas presta atenção Quem não conseguir fazer, aí, meu filho Aí vai ter que comprar, hein, gente? Porque aí eu vendo, tá? Mas eu vou ensinar Não tem dificuldade nenhuma Pegue um papel cartolina Ou um papelão Uma coisa grossa que você tenha, né? Ó, tá bom? Você vai fazer o seguinte Vou simular aqui nessa folha aqui Que essa folha tenha esse tamanho Você vai fazer o quê, gente? Gente, não tem que fazer nada Olha só Pega a caneta Passa um risco aqui assim, ó Ó E faz o jeito que você achar Que tem que ser feito Entendeu? Essa é a realidade Não tem bicho de sete cabeças aqui Nenhum, ó Ó Pronto Um, dois, três, quatro, cinco Quer fazer com seis? Bota mais um Quer fazer com quatro? Aumenta a distância Tá certo? Pronto Aí você vai pegar a tesoura Cortam Depois vocês vão vir aqui Vão recortar Conforme eu fiz aqui, ó Recortei as peças Tá? Do meu molde E escolhi o tecido Pra fazer Aí você vai ter que combinar As cores Tá bom? Você escolhe um tecido principal E dentro desse tecido principal Observa as cores que ele tem E escolhe as outras camadas Tá? Aqui, por exemplo Essas maçãs aqui Tem várias cores Tá vendo? Poderia colocar aqui Outras cores Além dessas aqui Mas achei que essa união de cores aqui Fica bonito E compõe um bom visual Tá bom? Então escolhe o tecido principal E depois desse tecido principal Você escolhe as outras cores Que você vai querer para dentro Tá bom? Então vamos lá É o que eu fiz Gente, eu estou ensinando A pescar, hein? Então vocês prestem atenção Se não eu vou brigar com vocês Tá? Então vamos lá Ó Como já está tudo cortadinho Tá vendo? O que eu vou fazer aqui, gente? Olha só Presta atenção Eu não posso Fixar isso aqui sozinho Assim Eu preciso de um fundo embaixo Tá bom? Então esse fundo embaixo Não vai aparecer Você pode escolher qualquer tecido Que você queira Para colocar aqui embaixo Eu como não tenho Um tecido mais relélezinho Então vai ter que ser Um tricoline mesmo Mas comprem aí Que é um tecido mais barato Um textolene Tá? De cores assim neutra Por quê? De preferência branco Porque sempre que você Precisa fazer um forro Você tem esse textolene Que é um tecido mais baratinho Ele gira em torno de Seis, sete reais o metro Tá? Diferente do tricoline Que é de dezessete reais Para cima Tá bom? Então ó O que que eu vou fazer? Passar isso aqui Bem passadinho Tá? E vou montar Aqui em cima Isso aqui Tá bom? Então segura aí Pronto Coloquei o tecido embaixo Tá? Agora o que que eu vou fazer Gente? Eu vou Eu poderia usar O papel termocolante Colocar aqui E seria mais fácil De trabalhar com ele Mas Vai ser mais dispendioso Como eu tenho prática Em trabalhar com cola Então vou trabalhar com cola Quem quiser Trabalha com papel termocolante Quem não souber Trabalhar com papel termocolante Dá uma olhadinha Nos meus cards aí Que vocês vão ver Como é que se trabalha com ele Tá bom? Ó Coloca certinho Direitinho Vem com a cola E vamos fixar Ó Aqui as bordas Tá? Ó Sai as bordas direitinho Uma encontrando com a outra Esticando Colou esse Vamos colar esse aqui Um lado Primeiro Depois bota o outro Turma Não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de dar like Tá? Pra ativar as notificações Tudo que eu postar Vocês Vocês souberem E ó Toca o sininho Aperta aí o sininho Ficar certinho Tá, gente? O mais Perfeito Que vocês puderem De uma linha Encostar na outra Tá? Por quê? Porque aqui no meio Gente, nós vamos passar Esse pontinho aqui Ou um zigue-zague Que tenha na sua máquina Que seja bem apertadinho Tá? Pra você unir os tecidos Tá bom? Por isso nós precisamos Que fique o mais Certinho Possível Deu aqui E agora Fazemos aqui Ó Tá? A gente deixa secar Um pouquinho Aí nós vamos levar Para a máquina Para fazermos Esse pontinho aqui Ou Aqui, ó Quem quiser pode fazer Um ponto de zigue-zague Mais fechadinho Ó Um pontinho assim Ó Que é esse pontinho aqui Ó Vê se sua máquina Tem esse pontinho aqui Ou qualquer um Que una eles Tem que ser um ponto Que feche eles Pra quê? Pra que isso aqui Não desfie Tá? Se não Pode desfiar O tecido vai desfiar Se não ficar bem Bem fechadinho aqui Lourinho Tá Um capeta Hoje Gente, olha Ele não quer mais Ficar dentro de casa Ele falou que Coronavírus Não é com ele Ele quer Bondear Ele quer ir pra rua Ó a diferença De tamanho Tá vendo? Tanto daqui Quanto daqui Ó Por quê? Porque primeiro Eu vou passar Esse ponto aqui Aí isso vai fazer assim Aí depois Eu vou fazer Um quilte aqui Isso aqui é o quilte caminho De bêbado Quem quiser fazer A gente faz Quem não quiser fazer Não precisa fazer Primeiro eu vou passar Isso aqui E vou mostrar pra vocês Como é que ficou Isso aqui é uma alternativa Pra quem quer fazer E ficar assim Mais bintinho Tá bom? Então vou passar lá Na máquina E já mostro pra vocês Como é que ficou Agora eu vou passar A cola temporária Pra poder fixar Aqui ó No tecido Tá? Ó Sempre do meio Pras pontas Isso aqui Que eu tô usando Gente Não é Manta Isso aqui É acrilom Tá? Por quê? Porque ele é mais levinho Mais maleável Do que a manta A manta fica muito duro Ó Já fiz aqui Certinho aqui Certinho aqui Coladinho O que que eu vou fazer agora? Se eu não quiser Gente Fazer o Quilt aqui Caminho de bêbado Tá? Você pode simplesmente Deixar assim Mas aí eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês vão finalizar Sem fazer o quilte Primeiro eu vou fazer o quilte Pronto Tá bom? Tá vendo como é que Comprimiu tudo? Agora nós vamos pegar o tecido Que a gente vai colocar no fundo Turma Não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de me seguir Lá no Instagram Tocar o sininho Pra ativar as notificações Lá no Instagram É Arroba Ateliê Claudio Velasco Lá eu posto primeiro Que é aqui Tudo que eu vou fazer Me segue lá Ó Vamos passar aqui Primeiro Que tá tudo amarrotado Vamos virar aqui Direito Virado pra cima Tá? Porque ó Essa partezinha aqui Que vai ser a parte dos fundos Ok? Nós vamos fazer cola temporária De novo Gente, ó Do meio Pras pontas E você estica Tá? Depois nós vamos fazer Nós vamos cortar Refilar Tudo de certinho Pra terminarmos aqui Ó Quase pronto Tá vendo, gente? Aí o que a gente faz aqui? Gente, refila agora Fizemos o sanduíche Não foi? Que a gente chama de sanduíche É pra comer não, hein, gente? Agora nós vamos refilar isso E colocá-lo do tamanho Que a gente quer Ó Tá vendo? Aqui, ó Tava bem maior, não era? Aqui, ó Como é que já diminuiu bastante Agora a gente pode refilar Vamos tirar esse excesso aqui primeiro Aqui, gente Quem não quiser fazer o quilte Já parte pra essa parte aqui, ó Coloca o forro Tá? Sem quiltar Coloca o forro Agora nós vamos cortar aqui, ó De acordo com esse tamanho Que tá aqui Ó Pra depois Nós colocarmos Do tamanho que a gente quer Que a gente já sabe Que esse tamanho Que tá aqui Tá grande Né? Ó Isso Olha só Nós vamos alinhar ele aqui De acordo com essa metragem Que a gente tem aqui, ó Aqui Aqui no lado Tudo certinho Vamos ver quanto é que ele tá, ó Tá com 32 aqui E 40 Quase 47 aqui Nós queremos quanto? 45 Então nós vamos ter que transformar isso aqui Em 45 por 30 Ó Puxar um pouquinho pra cá A gente tem que cortar um pedacinho De cada lado Pra ficar direitinho Certo? Certo? 45 Agora vamos botar 30 aqui Pronto, turma aí Ó 30 Por 45 Aí, ó Certinho Por quê? Porque o viés não vai influenciar em nada Vai continuar do mesmo tamanho Vamos pegar o viés Vamos pregar o viés Gente, quem não sabe pregar viés Tem aí em cima Nos meus cards Três formas de você colocar esse viés Tá? Uma fácil Uma média Uma mais difícil Aí você escolhe qual que você quer Tá bom? Então vou colocar esse viés aqui E já venho pra terminar com vocês Terminei Terminei Acabei O meu passo a passo É Turma Não deixe de se inscrever De compartilhar De tocar meu Zé As notificações De se inscrever no meu Instagram Arroba Tb Claudio Velasco Porque Está uma beleza Lá eu estou botando muitas coisas Que eu já fiz E não tenho passo a passo E caso você queira alguma Daquelas coisas Me pede Que eu faça Tá bom? Vamos ao que interessa, né? Vocês já tinham visto esse Maçã de cabeça na barra Não Esse Né? Então Agora É esse aqui Olha só que parzinho, gente Olha que parzinho lindo Que ficou Diz que não ficou Ficou uma fofura Não foi? Olha só Lindo, né? Então Isso é pra você Fica em casa, gente Não sai não Fica em casa, hein? Fica olhando meus vídeos Eu tenho mais de 150 vídeos Pra você Ficar aí Bem Na boa E não sair de casa Tá bom? Vou ficando por aqui Um beijo lindo, 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 lindo No coração De você Ok? Fui!